Ó, tá aqui, não para, não para. Dalsides, eu te acompanho sempre. Liguei pra me informar sobre o projeto Pela Vida. Gostei muito. É sério, hein? Olha, muito sério. Resolvi ajudar me tornando bem feitora. Mas vi que você beija todos os papéis e queria que você desse um beijo nesse também. Dá uma olhadinha. Quem se tornou bem feitora? Cadê aí? Aqui, ó. É a minha esposa. A minha esposa se tornou bem feitora e mandou esse recado aqui, ó. Aí, Dalsides, eu te acompanho sempre. Liguei pra me informar sobre o projeto Pela Vida. Gostei muito. Muito sério e importante. Resolvi ajudar me tornando bem feitora. Mas vi que você beija todos os papéis. Eu queria que você desse um beijo no meu papel também. Mariana Godoy. Mariana, um beijo, meu anjo bom. Ó. Tá aqui, ó. Nossa bem feitora. É isso. Que lindo. Que lindo isso. Nossa. É bom demais, né? Obrigado.